O MG Record desse 1º de março já está no ar e você vai ver, corpo da valadarense eletrocutada na Bahia deve chegar à cidade de madrugada. Camila Pinheiro, de 27 anos, passeava, passava o carnaval e passeava pela cidade de Nova Viçosa junto com a filha e amigos. Bombeiros ainda procuram mulher de 33 anos que escorregou em Cachoeira na cidade de Coroaci, no Vale do Rio Doce. No último dia de ponto facultativo, o movimento nas duas maiores cidades das regiões Leste e Nordeste. E quem está voltando para casa pelas rodovias, BR381 testa a paciência dos condutores e também dos passageiros. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record